A folia vai sair, estou aqui conforme foi combinado Reúne muitos pra amanhã, e o amigo Idalvan que é o nosso encarregado Eu tanto seguro no meu pandeiro, eu e meu parceiro nós sustentamos ao nosso lado Garganta é ideia boa, a gente tem, nós gostamos também quando o salão está lotado Que aí já se tensar, se aproxima, sentindo o clima que está bem animado Certeza tem uma pinga correndo, muita gente bebendo, jogando, conversa, viada E se tem pinga, a gente bebe, toma cerveja e alada E a gente canta mais bonito, é com a garganta molhada Bebendo ou não, eu tranto do mesmo jeito, pois eu tenho força no peito E aqui na minha veia corre o sangue do machão Eu vou embora, eu concordo aqui, não tenho dificuldade Eu vou à noite, não for só Natal Aze